MÚSICA 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 Tchau, tchau. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal Minis.car. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje temos um vídeo diferenciado aí pra vocês, um vídeo que eu creio que vocês vão gostar, que é dessas viaturas, dessas miniaturas muito legais aí, nós vamos estar dando uma olhadinha nelas. Então a introdução é bem curta, porque são um total aí de cinco miniaturas, né rapaziada? E o vídeo sempre acaba ficando um pouquinho mais longo, né? Então essas miniaturas são da coleção do Planeta de Agostini, escala 1x43. Galera, não fabrica mais, tá? Nem tem mais assim nas bancas novas, zera pra vender, não sei se for lote ou alguma coisa assim, que o pessoal recompre. Mas zera de fábrica não tem mais, tá? Essa coleção aqui, eu acho que já tá por volta, desde o lançamento dela, em 2019 já tinha, acho que até 2018 já tinha. É, mas eu vou arriscar aí que parou entre 2022 e 2023. Pronto, vamos colocar assim, né? A gente vai ficar até amanhã discutindo quando parou, eu acho que parou por aí, entre 2022 e 2023. Essa coleção específica do Planeta de Agostini, ela é de veículos de serviço, tá rapaziada? A qual inclui aí polícia, corpo de bombeiro, polícia militar, civil, o que mais? Polícia rodoviária, inclui, eu tenho até aqui que eu não coloquei pra vocês, deixa eu pegar aqui. Inclui também Pacecar, ó, tá vendo? Olha lá, lá tá escrito, ó, veículos de serviço, ó. Inclui esse Pacecar, táx, também inclui. É, enfim. Guincho e etc, né? Rapaziada, especificamente esses modelos são todos da GM, ó. Só, temos aqui só carros da GM, hein? Os utilitários, né, de serviço, vamos colocar assim. Não vou colocar utilitário, que utilitário é o carro a diesel, né? O único que teria diesel, talvez seria o do fundo lá, né? Talvez, nem sei se seria diesel aquela. Não sei se a polícia usava diesel ou usava a gasolina ou a álcool. Então, aqui, a caravan, né, da década aí, começo de 90, final dos anos 80 aí. É, os carros aqui estão na base do começo dos anos 90, final dos anos 80, vamos colocar, né? Esse período aí. São esses veículos. Começo dos anos 90 aí, vamos colocar a nossa queridinha aqui, ó. A Ipanema, grande Ipanema. É. A peruinha, quem se lembra do Cadete. E tá aí, rapaziada, a visão bacana das nossas miniaturas. Todas essas miniaturas já estão no canal, tá, rapaziada? Essa aqui, essa aqui eu vou pegar especificamente, porque essa aqui, ela é customizada. Como assim, Leandro? Ela foi tirada dessa aqui, ó, da polícia rodoviária. Foi lá... Ixi, aqui vai ficar escuro pra vocês. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vai ficar escuro. Por causa que aqui é muita iluminação, e aí acaba ficando escuro na hora que eu trago pra perto. Vou dar um zoom, vai. Vamos ver se resolve com um zoom. Vamos lá. Vai dar uma tremidinha, galera, porque tá bem o pedestal aqui, bem sensível. Então, qualquer coisinha, fica trêmula aí. Não sei se a imagem vai ficar, mas o celular aqui treme bastante. Aí, ó. Essa aqui foi feita, rapaziada. Olha que legal. Olha como é perfeitinha, né? Sabe onde ela foi feita? Na loja O Mundo das Miniaturas, lá onde eles customizam. Olha que legal. Você tem uma miniatura que é customizar, eles fazem lá, ó. Essa aqui foi customizada. Eu tenho uma também, que foi customizada lá. Inclusive, até escolhi como que eu queria que fosse, da Polícia Civil. Que é um Santana, que eu tenho da escala, um por... Acho que um em 30, um em 28. Que é um pouquinho menor, né? Que é um por 32. Não. Ela deve ser um por 38, por aí. E eles customizaram pra eu também. Vou até pegar elas pra vocês olharem. Pera aí, rapidinho. Só um segundo, rapaziada. Coisa rápida. Essa daqui... Deixa eu ver a escala dela, não sei se dá pra ver aqui. Ah, não vai falar da escala dela. Mas ela é um pouquinho menor que da escala um por 32. Eu acho que ela deve ser um por 36 ou um por 38, tá, rapaziada? Aqui, infelizmente, não fala, mas ó... Olha que bonita que ficou. Também foi customizada lá. Essa aqui foi eu que pedi. Eu nem lembro quanto que eu paguei na época. Ou se ele... Ele acha que ele deve ter feito bem baratinho. Por causa que a gente filma lá, né? Mas eu não lembro, é... Não vou lembrar quanto que ele cobrou. Não sei se foi uns 50. Mas foi bem baratinho. Por causa que a gente, claro, faz o merchan da loja lá, né? Falar nisso, ô, mundo dos miniaturas. Podia patrocinar a nós, né? Ajudar a nós aí nos vídeos, patrocinar. A gente trazeria bastante conteúdo. Quem quer que o canal do YouTube, Mendes.car, seja patrocinado por eles? Vai lá, galera. Vai lá na página deles. Vai umas... Se vier umas 30 pessoas lá, encher o saco deles, quem sabe, né? Fala, poxa, o Leandro vive falando das miniaturas de vocês. Vocês podiam patrocinar, né? Tal canal. Ele está sempre divulgando vocês aí, mostrando as novidades. Ah, galera, vai lá. Quem sabe se for uns 4, 5, uns 10, né? O certo era pelo menos ter uns 50 pessoas pedindo. Aí, com certeza, eles patrocinariam nós, né? Mas, fazer o quê? Não somos patrocinados, mas estamos aí ajudando. O Luizão lá, um dos proprietários, né? Que agora virou uma sociedade. E foi feita lá, rapaziada. Muito bem feita, né? Eu não pedi pra fazer, tá? Eu já comprei ela customizada lá. Eles fazem algumas miniaturas e customiza. Muito bonita, né? Deixa eu pôr ela aqui de volta no local. Bem feitinha. Foi feita a customização lá. E eu, particularmente, acho que... Eu não sei vocês, mas eu acho esse Opala um dos mais bonitos, assim... Da década final de 80, começo de 90, né? Eu acho muito bonito o seu Opala aqui. Acho que eu teria uma palinha assim, hein, rapaziada? Eu acho muito bonito. Eu acho bonitão mesmo. E é isso aí. Esse aqui é igual. Esse modelo foi tirado desse, né? Pra fazer essa customização. Inclusive, tem até um simples que nós temos aqui. Aí, tá, rapaziada. Ó, esse daqui eu comprei de lá também, ó. Foi customizado lá. Tá vendo? Aí, ó. Aqui já não tá escrito nada, né? Tal. Mas foi... Que cor bonita, né? Achei linda essa cor. Foi tirado desse modelo aqui, ó. Eles fizeram essa customização. Bem legal, né, rapaziada? E acaba virando até... É... O modelo exclusivo. Que você acaba adquirindo, né? Porque... Daquele modelo... É... Foi fabricado... Mais top, né? O de luxo, vamos colocar assim. Que as... As barras aqui são maiores, né? E é... Vem acompanhando tudo aqui, ó. Junto com... Com... É... O para-choque, né? E as rodas também são diferenciadas. Não é essa roda simples. Então, a gente acaba ficando com um modelo simples e um mais de luxo. Na coleção. Isso é muito legal. Bom... É isso aí. Eu acho que... O restante, galera, já tá tudo no canal. Não tem nem muito interesse de ficar pegando uma por uma e olhando. Os vídeos estão todos aí no canal. Ó... Isso aqui é uma ambulância. Tem... Ambulância, né? Tem um vídeo dela aí. No canal também. Ah... Essa aqui é muito bonita. Falar aí nessa daqui eu lembro do Adonis. O Adonis tá sumido, rapaziada. O Adonis, ele ganhou... Então, um dos nossos sorteios, miniatura. Fez muitos vídeos no quadro coleções e ele sumiu. Ô, Adonis, cadê você, rapaz? Estamos com saudade de você. E ele era fascinado nessa miniatura aqui. Até que ele conseguiu comprar. Comprou, mandou fazer um acrílico exclusivo pra ela. Ficou bem legal. E ele até mandou a foto pra... Pra eu, no caso, né? Olha lá. Eita, essa aqui era temida, hein? A rota da polícia militar. Linda essa miniatura, né, rapaziada? Muito bonita. Deixa eu pôr ela aqui. Com cuidado. Coloquei ela torta aqui. Tá bom. Porque é muito pesada. Tá tudo à torta aqui. É isso aí. Bacana, né? As nossas miniaturas e o diorama da escala 1x43. Deixa eu pegar só um pouquinho aqui e aproximar pra vocês olharem. Apesar que vocês já viram no videoclipe aí, né? Pronto, aí, ó. Panema. Tá bonitona. Bem legal, né, rapaziada? Quadrinho que nós ganhamos do Danilo. Um inscrito do canal também. Olha que bacana. Bom, é isso aí, rapaziada. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferenciado, né? Muitas pessoas que assistem e veem esse vídeo, parece que a gente tá dentro, né, dessa oficina aqui. É muito legal, né? Muito bem feitinho aí. Para nós estarmos curtindo as miniaturas, ó, extintor. Tem tudo aqui, rapaziada. É bem legal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui!